Opa galera, aqui é o Nanoplay, sejam bem vindos a mais um episódio de Minecraft Pokededito. Eu tô rindo demais gente, olha os villagers, eles tão louquinhos pra ver os presentes, presentes de Natal, olha só. Eu coloquei os presentes aqui, eles ficaram todos felizes, opa, tá querendo pegar fogo ali em cima. Eles tão todos olhando aqui, eles ficaram todos felizes que eu cantei pra eles, tá vendo só? Que da hora. Bom galera, eu apresento a vocês o mod Christmas GIFs, que acrescenta esses 3 GIFs aqui atrás de mim. Bom galera, eu vou mostrar pra vocês o que tem nesses presentes, então fica até o final. Não se esquece de deixar aquele likezão gostoso, compartilha o vídeo, que esse mod é bem bacana. Bora lá! E aí meus amigos, tão preparados pra ver o que que tem aqui nesses presentes? É, sim 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 hein. Ih, tá pegando fogo ali hein. Vocês tão com medo da sua casa pegar fogo não? Porque eu coloquei aqui essa lareira, mas né, mas, mas, mas. Beleza, vocês tão todos felizes. Ai, socorro! Para de pegar fogo, para, 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 para. Bom galera, é o seguinte, pra vocês pegarem, oxe, mas eles começam a ficar muito chatos. Vamos lá, vou colocar dia aqui pra vocês ficarem todos felizes. Bom galera, pra vocês pegarem esses presentes, eu acho que não vai pegar fogo não hein. Oxe, vai pegar sim. A casa vai ficar toda detonada depois do final, a casa disso. Mas então, galera, vocês vão ter que vir aqui nos comentários e colocar barra xmas, que é o diminutivo de Christmas Kit. Você dá ok e beleza. Tá adicionado aqui todos os três gifts. Gente, tem o gift red, vermelho, verde e azul. Bora ver o que tem nesses presentes, mas eu não tô querendo muito ver o que tem aqui não. O que vai explodir aqui. Ih, vai detonar toda a casa aqui galera. Não tem jeito, ó lá. Bom, vou abrir o presente aqui então. Se detonar com a casa, eu espero que não. Ó, apareceu aqui uma placa dizendo nada. E esse presente aqui. Olha, é um bloco de ouro. Quem iria querer bloco de ouro? Seria massa pra caramba. Que que é isso? Eu ganhei isto. Eu não gosto do seu nome, Steve. Então eu darei a você uma pá. Então vai, cave um buraco para você mesmo. Ah, beleza. Vou lá cavar, Adalicente. Já que ele pediu, né. Vou cavar aqui. E neves, neves, neves e neves. Galera, eu vou deixar na descrição a seed desse mapa. Eu achei muito da hora. Olha só que da hora. Esse lugar aqui tem uns troços muito maços. Tem a vila. E tem neve. Olha, tem até um coelho da neve aqui. Ó, que fofura. Além disso, tem esses gelos aí em formatos bem interessantes. Bom, eu vou colocar aqui alguns presentes. Verde. Aqui também verde. E azul. Pode ser que venha coisa boa. Pode ser que não venha coisa boa. Ó, até então, veio o quê? Tem um... Você põe um garoto mau este ano. Ganha terra. Ai, ai, ai. Essa foi boa. Aqui também. Olha! Um bloco. Um bloco de neve. É um bloco de neve? É. Neve. Aqui não ganhei nada. Esse aqui ganhei experiência. Então dá pra gente ganhar muita coisa aqui dependendo. Esse daqui, pelo menos, eu não ganhei muitas coisas legais. Eu acho que o bloco vermelho seria um pouquinho melhor. Olha esse daqui, um baú. Esse baú eu ganhei diamante. Então, os itens que saem aqui são variados. Então, vocês podem pegar tanto no verde e tanto no azul. Itens variados aí. Nossa, daqui deu um monte de neve. Um bloquinho de neve. Ixi, vou ter que cavar aqui, ó. Eita, nozes. Não deu muito certo isso aqui, não. Uma caixa de músicas. Bom, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem tentar aí ver o que vai sair de presente pra vocês. Eu achei esse mod muito da hora. Vocês podem brincar aí com seus amigos no dia do Natal. E a casa tá pegando fogo. Cadê? Chama os bombeiros. A casa tá pegando fogo em pleno véspera. Não é véspera de Natal, né? Mas ainda faltam alguns dias, né? Uma semana e pouco, parece, pra chegar. Uma semana ou duas semanas pra chegar o Natal. Mas está bem pertinho. Espero que vocês tenham curtido aí esse mod. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Não se esquece de deixar aquele like tão gostoso. Compartilha o vídeo. E nos vemos na próxima. Vou lotar de presente aqui pros villagers. Eu acho que eles vão gostar. Villagers, vem cá. Sua casa tá lotada. Ixi, tá pegando fogo, hein? Coitado. E, galera, a instalação vai estar tudo aí na descrição pra vocês instalarem. E também vai estar o download do mod. Vou ficando aqui. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.